Então, sem promoção, quase sem nenhuma dinâmica, para bater a meta do dia em 12 horas. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japar. Meu nome é Luiz Atada e sou um motorista de aplicativo atuante da cidade de Mugiras Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Vamos começar mais uma jornada de trabalho e aproveitando este momento, quero falar para vocês que nós iremos nesta semana, quinta-feira, estou avisando todos os dias, que teremos uma live com uma profissional da área para falar e tirar a dúvida de vocês sobre imposto de renda. Então, não perca, quinta-feira, na parte da noite, nos próximos dias aí, já estarei divulgando o nome da contadora e também o horário certinho para vocês, beleza? Então, vamos acompanhar a nossa jornada de trabalho aí. Não seja fiel a uma única plataforma, trabalhe com os aplicativos que você tem, faça teste, trabalhe de um jeito, trabalhe de outro para buscar o seu resultado. Vamos acompanhar o meu dia de trabalho. Praticamente não tive dinâmica e não tive nenhuma promoção. E no final do vídeo, eu irei falar os motivos pelos quais o aplicativo da Uber não está dando promoções. Muitos parceiros não estão recebendo promoções e eu tenho a minha opinião, fiz um teste e deu certo. Veja no final desse vídeo também sobre isso, beleza? Então, vamos para a nossa jornada, mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo novo que eu posto no canal diariamente, beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então, hoje, domingão, dia 20 de março de 2022. Vamos iniciar mais uma jornada. Deixa eu mostrar aqui só para vocês a parcial da 99. Três viagens, 17469. E vamos ver aqui da Uber. Vou começar com a Uber. Sete viagens, 27480. 27480. Cinco horas e três minutos online. Vou começar aqui com a Uber. Agora, nesse exato momento, 17 horas e 15 minutos, vamos iniciar a nossa jornada. Vou direcionar aqui direto para a Zona Oeste de São Paulo. E vamos começar mais uma noite neste domingão, saindo aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Sim. Dinâmico, Zona Oeste, Zona Leste, todo dinâmico, centro de São Paulo, praticamente todinho dinâmico. E tem um dinamicão vermelho aqui, e aqui não tem nada na Zona Oeste. O que é esse vermelhão aqui? É na Moca, gente. Na Moca, belezinho aqui. Deixa eu ver aqui. É, Moca e Alto da Moca. Quem está nessa região está um dinamicão aí. Beleza? Então, vamos para a nossa jornada. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora 21 horas e 35 minutos. Finalizei a primeira viagem. Vamos mostrar aqui para vocês. Ah, e quem espera alcança. 19 horas e 51. A viagem que eu peguei aqui, Mogi das Cruzes para Pinheiro, São Paulo. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a corrida. Aí, a última viagem. 142,46 reais. Vamos ver o detalhamento aqui. 1 hora e 36 minutos. 72 km, ó. Lá de Mogi das Cruzes, aqui para Pinheiros. No ponto da Buzer. No ponto da Buzer. Vamos ver aqui os detalhes. Ó, 142,46. Adicional de combustível 5,89. Taxa por km, 113. 15 reais de taxa por minuto. Tarifa base, 2 reais. Taxa por atraso. Recompensa de embarque distante, 0,75 centavos. Pedágio, 4,20 reais. Passageiro pagou 115 reais, hein? Promoção zaça, hein? Recompensa da 99. Recompensa por embarque distância. Olha, ele ganhou 26 reais, é isso? E eu finalizei com 142 reais. Viagem show de bola, hein? Beleza? Então, vamos continuar agora aqui na noite de São Paulo. Vamos ver como é que está a 99. Está até um dinamiquinho aqui. Estou próximo ao Shopping Eldorado. Vamos ver como é que está a Uber aqui. Aí, a Uber está dinâmico só nas boa parte da Zona Oeste, Osasco. Carapicuíba, Barueri também. Zona Sul. E o aeroporto de Congonhas. Está bombando agora, hein? Quem está no aeroporto de Congonhas em 9,40? Coloca aí no comentário como é que está a dinâmica aí. Quem pegou alguma corrida aqui, ó. Mas o centro está vazio agora. O centro está vazio. Beleza? Então, vamos para a nossa night aqui em São Paulo, chegando de 9,9. Beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar. Bom, gente. Voltamos agora. Meia-noite e 16. Peguei uma corrida aqui para Santo André pela 9,9. Deixa eu mostrar aqui. Já zerou. O aplicativo já zerou porque virou meia-noite, né? Mas vamos entrar aqui que dá para ver. Está zerado. Vamos lá. Ó. Fiz várias corridas hoje pela 9,9. A primeira foi essa daqui, ó. 142, que eu vim para São Paulo. E depois 22, 20 e agora 58, ó. 5,8, 30. Barzinho da Vila Madalena aqui para a Avenida Industrial, bem próximo ao Ibis ali. Deu 51 minutos de viagem, 25 km. Vamos ver se tem mais informação aqui. 99. Ficou negativo, 97 centavos. Passageiro pagou 59 e eu recebi 58. Agora vamos ver se a gente consegue uma viagem voltando, né? Tem dinâmico aqui, ó. Mas eu vou ter que ver se eu consigo alguma coisa também na Uber direcionando. Será que tem dinâmico na Uber? Aqui está dinâmico, ó. Vamos ver. Vou direcionar, tentar chegar lá na Zona Norte para poder abastecer ainda. Vamos ver se dá. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 3 e 48. Vamos para a nossa parcial. Vamos ver como estamos até agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, então. Vou abrir aqui 9,9, ó. Para a gente ver o resultado antes da meia-noite, né? Deixa eu puxar aqui. Domingo. 418,50. 7 viagens, mas a gente vai ter que descontar depois. Segunda-feira. 4 viagens. 122,91. Pela Uber, nós temos aí, ó. Fiz só uma viagem, ó. Está com 295. Mas é só uma viagem só. Quer ver? Deixa eu ver se abre aqui, né? Só uma viagem, ó. 20,27 reais, ó. 21,51. Aqui, ó. Aqui é um cancelamento. E essa aqui é a corrida da parte da manhã. Então, só essa viagem aqui, ó. 20,27 da Uber. Vamos somar? Então, vamos na calculadora aqui, ó. 418,50 menos 174,69. Da parte da manhã. Isso aqui na 9,9. Depois, da meia-noite, mais 122,91. E mais aquela corrida da Uber. 21,51. Está dando 388,23. Vamos ver quantas horas estamos online? Eu comecei... Deixa eu ver aqui, que eu marquei que eu já esqueci. Então, das 7,15, que foi o horário que eu fiquei online, até 3,15. Vai dar 8 horas. 8 horas até 3,30, mais 15 minutos, né? Mais ou menos 3,30, 3,40. 3,45 vou colocar, né? Foi umas 3,40 que eu terminei a corrida. Vou colocar 3,45. 8 horas e meia, vai. 8 horas e meia. 8 horas e meia. Está dando 45,00 reais por hora. Rendimento show de bola. Agora, vamos tentar pegar aí viagens para Guarulhos, que já está dando mais de 3,50. Já vai dar 4 horas. Vai zerar o aplicativo da Uber daqui a pouco. Estou aqui na Vila Andrade. Deixa eu mostrar aqui. Eu fui com a... Hoje, só corrida show pela 99. Essa corrida aqui, a 99 me tapeou, que era para ser mais de 40,00 reais. Engabelou aí. Eu peguei essa viagem, Morumbi, e fui para Interlagos. Deu 39,00 reais. E quantos km? 22 km. Até que foi ruim, não. Aí, de lá, eu já peguei essa voltando, de 27,00 reais. 20,00 reais, eu já voltei aqui para Vila Andrade, lá da cidade de Dutra. Beleza? Então, vamos continuando aqui. Acabou tudo de dinâmica. Na Uber também não tem mais nada de dinâmica. Ah, não. Na Uber até tem. Mas, vamos explorando aí. Uber e 99,00. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 8 e 24. Vamos parar por aqui, porque ainda temos jornada nessa noite depois. Então, nós fizemos algumas corridas aqui. Deixa eu abrir e mostrar para vocês. Com a 99,00, depois da meia-noite, eu fiz essas corridas, ó. 8 viagens, 236,85. Viagens de 28,00, 27,00, 39,00, 27,00. Essas corridas aqui que eu tinha mostrado para vocês. E aqui, 27,20. Tudo corrida de vinte e poucos reais. Na Uber, depois eu fiz duas viagens, ó. Vai dar vinte e poucos também, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Duas corridinhas, ó. A primeira foi de 16, ó. Morumbi aqui da Chacra Santo Antônio para o aeroporto de Congonhas. Depois eu fui 99 e depois eu fiz Uber, ó. Da Vila Prudente para a Vila Formosa. Vamos parar por aqui e vamos para casa. Beleza? Então, vamos fazer o nosso fechamento de ganhos, o custo. E falarei sobre o dia de hoje também. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. Nove horas e quarenta e quatro minutos. Parei aqui na parada da Ayrton Senna antes do pedágio. Vamos fazer o nosso fechamento de ganhos primeiro. Então, vamos lá. Tivemos Uber e 99. Hoje foi mais 99. Vamos começar pela Uber. Nós temos aí, antes das quatro da manhã, um registro de oito viagens e um ganho de duzentos e noventa e cinco reais e sete centavos. Porém, temos que descontar sete viagens e um ganho de duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos, que é do dia anterior. Ou seja, só fiz uma viagem antes das quatro. Depois das quatro, fiz mais duas viagens pela Uber, quarenta e cinco reais e noventa centavos de ganhos. Agora, pela 99, o fechamento é meia-noite. Antes da meia-noite, temos um registro de sete viagens, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos de ganhos. Porém, temos também que descontar três viagens do dia anterior e cento e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos de ganhos, que é do dia anterior. Depois da meia-noite, fizemos mais oito viagens e um ganho de duzentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos. Então, as viagens, oito menos sete mais dois, depois mais sete menos três, mais oito, vai dar um total de quinze viagens. Agora, na calculadora, os números... Vai acompanhando, que é muito número, hein? Duzentos e noventa e cinco zero sete menos duzentos e setenta e quatro e oitenta, mais quarenta e cinco e noventa, mais quatrocentos e dezoito e cinquenta, menos um sete quatro meia-nove, mais duzentos e trinta e seis oito cinco, fechamos o dia com um ganho de quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos. Agora, o ganho por hora. Eu comecei às dezenove e quinze e parei às oito e vinte da manhã. Então, vai dar treze horas e cinco minutos no total, tirando aí uma hora e cinco de break da minha janta e mais o abastecimento. Então, fechamos com doze horas online, que vai dar uma média de quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos de ganhos. Agora, o ticket médio por corrida, quinhentos e quarenta e seis oito três, dividido por quinze viagens, fechamos aí com trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos de ganhos por corrida. Então, vamos para a Mogi, abastecer, completar o cilindro e fazer o nosso custo do dia, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. Dez horas e trinta e três minutos. Fiz as contas. Vamos agora fazer o nosso custo do dia de hoje. Então, vamos lá. O KM rodado ficou em dez e trinta e três e o KM de hoje trezentos e setenta e três ponto sete. Para essa quilometragem, tivemos aí três abastecimentos, que deu um consumo total de vinte e sete vírgula quatrocentos e quarenta e seis metros cúbicos de GNV. E o valor do custo ficou em cento e quarenta e um reais e três centavos, mais quatro reais e vinte de pedágio, fechamos o custo do dia com cento e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos. Subtraindo esse custo do ganho, quinhentos e quarenta e seis, oito três, menos cento e quarenta e cinco e vinte e três, temos aí um ganho líquido do dia de quatrocentos e um reais e sessenta centavos. Agora, vamos ver o custo por KM e autonomia de consumo. Primeiro, autonomia. Vamos lá. Pegamos o KM rodado, que foi trezentos e setenta e três vírgula sete e dividimos pelo consumo, vinte e sete vírgula quatrocentos e quarenta e seis, que vai dar uma média de treze vírgula seis KM por metro cúbico. E o custo por KM, nós pegamos aí o valor do GNV, que foi cento e quarenta e um zero três e dividimos pelo KM rodado, trezentos e setenta e três vírgula sete, que vai dar uma média de trinta e sete centavos por KM. Então, esses foram os ganhos e o custo do dia. Lembrando que esse fechamento é um fechamento do dia, fechamento diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia. Os demais custos não é custo diário. Por isso, eu coloco tudo no fechamento do mês. Beleza? Bom, gente. Então, finalizamos mais uma jornada de trabalho. Hoje, eu comecei aqui na cidade de Moji com a Uber. Fiz, não consegui nenhuma corrida com a Uber e fui para a 99, onde eu peguei a primeira corrida longa do dia, que deu mais de cento e quarenta reais, que foi o que deu já um grande start para o meu dia. Então, gente, não pode ser fiel realmente a um só aplicativo. Porque essa noite, gente, que eu passei de domingo para segunda, o aplicativo da Uber não estava tocando legal. A dinâmica não estava boa. Então, a 99, apesar de não ter muita dinâmica, tocou bem. Tocou viagens boas. Não foram viagens tão longas lá em São Paulo, mas tudo viagens de vinte reais e viagens rápidas, né? Algumas com dinâmicas. Então, foi muito bem aproveitado a minha noite. E, para complementar também, foi um dia que rendeu muito bem. Se vocês viram lá no detalhamento dos meus ganhos, eu não recebi nenhuma promoção. Aliás, o aplicativo da Uber está estranho, porque às vezes vem a promoção, às vezes some e está acontecendo no meu aplicativo. No primeiro dia, o que eu fiz? Eu desinstalei o aplicativo e depois eu instalei de novo e apareceu as promoções à tarde. Vou fazer isso agora antes de descansar. Eu vou desligar o aplicativo, vou desinstalar e depois eu instalo de novo. E aí a gente vê se vai mudar alguma coisa. Porque está acontecendo isso no aplicativo da Uber. Está dando muito bug. Muitas pessoas não estão recebendo promoções da Uber. Eu acredito que é até por uma questão de bug. Na promoção, está falando que é promoção para quem é ouro, platina e diamante. Então, se você é azul, eu acredito que não vai receber nenhuma promoção. Pelo que eu li na promoção que eu recebi, tá gente? Aí vocês comentam aí se você, alguém que é azul, que não faz muito Uber, recebeu alguma promoção. Porque eu acho que recebe sim. Até para incentivar a voltar para a plataforma. Mas enfim, eu estou fazendo todos os meus ganhos e está sendo tudo na raça. E hoje foi mais ainda, porque hoje foi o dia que eu tive pouquíssimas dinâmicas. Mesmo assim, veio corridas mais constantes. Então, foi mais rápido uma corrida para outra. Então, acabei ainda conseguindo fazer o resultado. Então, gente, se não dá para um aplicativo, vai no outro. Se não dá de um jeito, faz do outro. Não fique preso numa estratégia, não fique preso num aplicativo. Vai se mexendo e fazendo teste, mudando. Se não dá de um jeito, vai do outro. Ontem vocês viram, na jornada de ontem, para quem me acompanhou. Eu fiz um dos meus melhores resultados no ano. E sem promoção nenhuma. Só com dinâmica e corrida. Então, mais uma jornada vencida. Doze horas online. Muito bem aproveitado. Foi muito bom. E chegamos em casa para descansar. E segunda tem mais. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Já aproveita, deixa aquele like. Porque ajuda muito no meu conteúdo, no meu crescimento do canal. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Para você que está em casa, um ótimo descanso. Para você que está na rua, na luta, no seu dia a dia de trabalho. Que você tenha muitas viagens abençoadas. E um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa sempre com muita alegria. Com saúde, com segurança e também com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos para todos. E até o próximo vídeo.